A CIDADE NO BRASIL Aqui. Esta árvore é? Shenmue. E? A árvore é? Shenmue. Shenmue? A árvore é uma árvore. A árvore é uma árvore. É verdade. A árvore é uma árvore importante. A árvore é uma árvore. Será que ele tem que ter! A árvore é uma árvore. Sim, eu vou fazer o nome dela para o Xenfer. Xenfer? Isso é bom. O fogo do Xenlu vai segurar essa fila. A flor da flor da Shenmue é a Shenmue. É? Sim, o meu nome. A flor da flor da Shenmue é a Shenmue. A flor da flor da Shenmue é a flor da flor da Shenmue. Na minha casa, tem uma flor de flor da flor da Shenmue. É uma flor da flor. A flor blusa, as cores brancas. A flor... Ryo, você tem a lembrar dele? Sim. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que você está, Senfa? Quando eu era criança, eu estava jogando muito com esse branco. Quando a flor de Shenmue se torna, cada ano... Aqui é o Hacquasson? Sim. Aqui é o lugar da cidade. Sim, sim. Um abraço... Uplaça Giovanna, a gente pode desлиçar muito tempo de perto do ar e de volta para chega aAr da casa. Sim, a sua família só é o meu irmão e a mãe não estará no meu casa. Ele isso? A sua bolsa é onde eu não moro. O seu pai? Não mori em casa. O meu pai ainda tem em situação. Não, é bom. O pai do Saint-Far é como um homem? Ele é forte, mas ele é muito forte. Ele é forte e forte. É um pouco mais alto. Ryo, você trabalha com as pessoas que estão dormindo. O que você está fazendo? Você pode fazer isso, não? Hum? Eu... vou comer! Hum? Hum... Hum... O que foi? Não, não há nada. Eu também... O que? O que foi? O que foi? O que foi? Sim, com a mãe. O que foi? Mas... Eu não conhecia o meu pai de verdade. Como eu não conhecia a minha vida? Eu não conhecia nada. O que é o meu pai? O meu pai de verdade? Eu não conhecia o meu pai de verdade. O meu pai de verdade, ele foi sonido. Eu conhecia o meu pai de verdade. Por isso que eu nunca conhecia a minha vida. Que tal como ela falou? Eu te acho que eu sou da verdade. Essa é uma família do meu pai. Eu não conhecia a mãe dos seus amigos. Eu não conhecia o pai de verdade. Meu irmão. Você tem o seu irmão? Não estava com o irmão, mas ele era um irmão de Fuku. Ele sempre aprendeu. A aprendeu? Ele aprendeu a ensinar o artigo dos meus pais. A gente se tornou muito forte. Ele se tornou com medo. Ele se tornou muito com um irmão. Como um irmão de verdade. Sim. Ele me ajudou a ir para Hong Kong. Eu tenho que ir para o meu pai. Eu tenho que ir para o meu pai. É isso aí. Eu tenho que ir para o meu pai. Ah, não é meu irmão, mas eu tenho que ser uma família importante. Sim. Aquele pão? É o pão de Shenmue. Sim, é um pão muito grande. Sim, é um pão muito antigo. Eu tenho que ir para o meu pai. Eu tenho que ir para o meu pai. É isso aí. Eu tenho que viver por muitas vezes. Muitas vezes? Shenmue. Como você fez, Ryo? Eu estou pensando em algo. Eu tenho que sentir algo. Você sentir? Não é muito grande. Eu não posso dizer que é uma alma que está me despejando. De verdade? Ryo é realmente assim? E... Sim. Eu também, desde pequeno tempo, sempre me senti. E Shenfan também? Eu também. Quando eu estava jogando na árvore da árvore da árvore, ele estava se tornando com a árvore da árvore da árvore da árvore. E eu não estava muito triste. Eu também. Sim. Eu, em que o tempo do dia, este mundo está me protegendo. Eu 주�o ainda mais. Eu sempre conheci aquele árvore da árvore. Essa é uma sensação bastante estranha. Eu me lembro.